Música Você vai saber agora como foi o processo de implantação da urna eletrônica no Brasil. Um desafio para a equipe de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral. Um país de raças, crenças e classes sociais diferentes. Como implantar um novo sistema de votação e conseguir alcançar vilarejos no interior do Brasil. Esse foi um dos desafios que a equipe de Paulo Camarão enfrentou durante a implantação da urna. O número de analfabetos na época, por exemplo, era um dos pontos mais relevantes. O povo aceitou, o povo aprendeu. Eu acho gozado que, às vezes, as pessoas me diziam, mas o analfabeto, eu dizia, eu não tenho medo do analfabeto. O analfabeto é aquele que vai lá, que ele escreve na mão, ele vai treinar na urna eletrônica antes de votar. Quando a urna está no início, ficava na praça, no shopping, aquelas pessoas iam lá aprender. Eu tenho mais medo daqueles que dizem, isso é fácil, eu sei, chega na hora, acaba tendo algum problema. E se compararmos com os tempos antigos, onde a votação era por cédula, podemos dizer que alguns cidadãos na época eram até excluídos desse processo. Era mais complicado em todos os aspectos. Por exemplo, era muito mais difícil para o eleitor votar. O eleitor analfabeto, semi-analfabeto, ele não sabia, ele recebia a cédula, cédula única, ele não sabia se a cédula estava de cabeça para baixo, de cabeça para cima, ele não sabia em que linha que ele escrevia o nome ou o número. Então, muitas vezes, ele anulava o seu voto. Sem contar com os erros e possíveis fraudes que assombravam o resultado das eleições. Antigamente, ah, não, ele escreveu 16, não, pra mim tá parecendo, isso aqui tá parecendo 13. É 16, é 13, hoje não existe mais. Ele registrou, tá registrado. Então, não existe mais a interpretação da vontade do eleitor. Como não existe mais a contagem de cédula, como não existe mais o mapismo, preenchimento do mapa. E não importa a distância ou a dificuldade em chegar até os municípios no interior do país. Até onde não há energia elétrica, por exemplo, o cidadão pode votar. Nesses casos, a eleição é feita via satélite. Onde há menos recurso, é onde se investe mais em tecnologia. A exemplo das aldeias indígenas. Nós temos um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 60% desse território consiste na região amazônica. Nessa região amazônica, nós temos mais de 1.500 pontos de difícil acesso. Nesses 1.500 pontos de difícil acesso, nós temos pelo menos em torno de 400 aldeias indígenas. E nesses locais, algum deles, se leva até duas semanas de transporte das urnas, de barco, até se chegar a esses locais. A urna segue por avião, helicóptero, carro e até barco. Em algumas cidades da Amazônia, ela fica na casa do mesário. E esse cidadão é o responsável por levar o aparelho no dia da eleição. É um equipamento que foi projetado, desenvolvido e, digamos assim, aprimorado para viver nessas condições. Ou seja, funcionar nessas condições. Porque seria inconcebível que a urna, levando duas semanas para se chegar até o local de votação, chegue lá e não funcione. Então, é um equipamento robusto e foi projetado para suportar essa realidade, que é a realidade brasileira. A população se adaptou à praticidade do sistema. As teclas são dispostas na mesma posição do teclado do telefone. É só digitar o número do candidato e confirmar. A população, de uma forma geral, tem a maior boa vontade possível, né? Quando percebe que tudo é dirigido visando beneficiá-la. Tudo pensado e planejado. Não tinha mesmo como dar errado. Já nas eleições municipais de 2000, todo o país votou por meio das urnas. E a cada eleição, ela é atualizada. Tivemos, em 1996, um grande resultado. Com o aprimoramento, a partir de 1996, hoje, a nossa segurança é muito maior. A urna eletrônica, apesar de ter a mesma carinha, a mesma interface, ela tem uma evolução bastante significativa nos seus dispositivos de segurança inseridas no próprio hardware. Além disso, há outras preocupações com relação à inovação tecnológica como soluções. E para qualquer emergência, aumento do eleitorado ou defeito na máquina, o Tribunal Superior Eleitoral guarda nesse depósito quase 15 mil urnas. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. Mesmo quando não há eleição, as urnas armazenadas aqui no depósito precisam ser ligadas de 4 em 4 meses. É neste local que elas passam por alguns testes e também são recarregadas. Augusto, explica para a gente que tipo de teste que a máquina é submetida. São os testes, são para testar todos os componentes, como o teclado, o monitor dele, que é o LCD, o teste biométrico de reconhecimento do eleitor. Ao final desse período, que é feito todos os testes, ela emite um relatório onde coloca se tem algum componente com defeito. Caso esse componente está com defeito, nós registramos uma ocorrência e levamos para a empresa que faz a manutenção corretiva desses problemas. As urnas eletrônicas deram certo e viraram exemplo para outros países. A ideia inovadora foi reconhecida internacionalmente. Em 2009, o TSE ganhou um prêmio na área de tecnologia por ter inventado a urna. E todo ano de eleição é a mesma coisa. Autoridades dos quatro cantos do mundo vêm ver de perto a experiência que deu tão certo. O que eles querem ver sempre é como um país com tantos problemas, com tantas dificuldades, com a dimensão do nosso país, com o aspecto social bem diferenciado, com dificuldades de comunicação, quer comunicação por estrada, quer comunicação eletrônica, conseguiu implantar um processo desse com sucesso. Uma iniciativa tão trabalhosa e divisora de águas tinha de ser registrada de uma forma especial. Foi aí que surgiu a ideia de escrever um livro e documentar passo a passo do processo de informatização do voto. Toda história, normalmente, principalmente o início da história, ela se perde com o tempo. Ela fica muito registrada na cabeça de quem viveu. Agora quem viveu, a hora vai embora. Então, precisa ficar registrada para as outras gerações. Com versões em inglês e português, Camarão levou seis meses para colocar em 121 páginas todos os acontecimentos da época. Esse livro veio para registrar o início do processo, as pessoas que realmente trabalharam nele. Para facilitar ainda mais a relação com os estrangeiros interessados no sistema, o TSE criou uma página em inglês, que conta até com o simulador de voto. Nós, brasileiros, temos a maior eleição informatizada do planeta. E certamente somos uma referência no mundo. Já recebemos aqui mais de 50 delegações de países estrangeiros. E praticamente semanalmente recebemos um país diferente para conhecer essa solução. e levam daqui o conhecimento que foi desenvolvido, digamos, na implementação da solução tecnológica do Brasil e alguns firmam, inclusive, acordos de cooperação.